Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Prefeitura de Camacuã decidiu suspender os atendimentos da Ambulância de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. O veículo era responsável pelo deslocamento de pacientes para a internação e atendimento em outros municípios. A UTI também servia para atendimentos na região, incluindo o município de Tapes. O motivo, de acordo com o secretário adjunto de saúde de Camacuã, é a falta de repasses do governo federal e estadual. Rubem Machado afirma que desde o ano passado, a União deixou de repassar R$ 640 mil e o Estado a quantia de R$ 598 mil, que seriam destinados para a manutenção da equipe e dos serviços da Ambulância Avançada. Segundo Machado, se houvesse essa ambulância, haveria mais um recurso. Música Música